Música Música Gosto de ficar bem longe, tento do que me chateia Prefiro andar a pé, quando o animal troteia Eu acho melhor morrer, do que viver na cadeia Música As águas correm pro mar, meu sangue corre na veia Meus versos correm no espaço e eu corro pra minha aldeia Para ouvir o meu pacote, gente toca a fala feia No repique da viola é que o violeiro sabateia Música No meu peito a viola chora e a minha voz não falseia Onde eu canto minhas modas, coração dor ou bandeia Meu pagode está no disco, no mundo inteiro passeia Música O meu canto é conhecido como o canto da sereia Música